A CIDADE NO BRASIL Um dia... Aqui é o Lord, ao fim, batendo uma banha. Eu mesmo vou fora daqui, louco. É a nossa casa. Se essa merda desse certo, eu vou dar o meu jeito de sair. Onde você mora? No The Kitchen. É do jeito que falam mesmo? Você não está seguro sozinho. Qual o seu nome? Você não é como eles. Eu não tenho pra onde ir. É o que é seu? Ele é meu amigo, Carl. Ah, que amigo. Vamos andar. O que está acontecendo? Você queria saber como é, não queria? Isso é guerra. Eu queria que meu pai tivesse me preparado. A minha mãe... Disse... Que nunca morreu. Mas... Que me amaria. Mas... Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti